Alex Boatam vai tentar defender o cinturão dos meio pesados pela segunda vez nesse sábado, no UFC 303, contra o caótico samurai Yuri Prohaska. Luta tensa, sofrida, que certamente atentará contra as nossas saúdes cardiovasculares. A grande questão é, onde, meu caro, você vai assistir esse imperdível clássico mundial Brasil vs República Tcheca? No link pirata, que cai, trava, entrega imagem porcaria e prejudica o nosso mercado? Ou em alta resolução, sem travar, em qualquer dispositivo e com narração do André Azevedo em português? Pessoal, através do All Play, o UFC Fight Pass tá saindo com 20% de desconto, R$24,90 no plano anual e R$29,90 no mensal. Pra quem é fã hardcore, ainda tem toda a biblioteca do Pride, WSC, Stryforce e do próprio UFC lá disponível. Sim, passam todos os Fight Nights numerados, o Invitational de Submission, o Fight Inc., esse documentário novo que tá bombando, a edição atual do TUF, o LFA, o Xotô. É um custo-benefício imbatível no streaming. Nenhum fã no mundo paga isso. Preço de um hambúrguer por mês pra assistir o UFC com qualidade. Então faça a coisa certa. Financie o MMA, valorize o trabalho de milhares de pessoas, incluindo os lutadores, e o nosso aqui do sexto round, que promovemos o All Play. O link pra promoção tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Nesse sábado, o Iri Pro Hasca terá pela frente o seu único carrasco, o único homem que o nocauteou nos últimos 10 anos. E a situação também é arriscada pra ele, né? Sem campo completo, e se for derrotado pela segunda vez em apenas 7 meses, volta pro final da fila da categoria. A grande questão é, além de superar a barreira psicológica, o que ele pode fazer diferente num período tão curto? Como se reinventar ou superar em pé um duplo campeão do Glory, um dos melhores strikers que já pisaram no MMA. A lista de ameaças é enorme. Iri pode estar preocupado com a movimentação, com o timing do cruzado de esquerda, com chutes na panturrilha, o upper de direita. Mas não. Segundo o próprio, o que mais preocupa pra esse UFC 303 são os espíritos que supostamente auxiliam o brasileiro dentro do octógono. O assunto foi trazido pela primeira vez no programa do Ariel Hawane, segunda-feira. Abre aspas. Todo mundo sabe que ele faz trabalhos com xamãs em seu país. Ele acredita que tem ajuda espiritual deles. Eu também acredito. Tá funcionando pra ele. Já eu acredito em performance humana, numa forma limpa, sem mágica. Eu só aceito vencer assim. Iri até adicionou que pediria pessoalmente pro Poatã encará-lo sozinho, homem a homem, sem qualquer interferência metafísica. Como o inglês dele não é grandes coisas, não deu pra desenrolar tanto na entrevista, e o bicho é um maluco da pesada. Optei por fingir que não escutei pra evitar esse assunto polêmico. Acontece que no Media Day ontem só se falou nisso. Iri reforçou a preocupação. Abre aspas. Todo mundo sabe que ele faz rituais antes das lutas. Todo mundo sente o que está no entorno dele. Alex não consegue lutar sem essa ajuda. Eu o desafio a lutar de forma limpa. Aí, quando perguntado sobre, Alex respondeu o seguinte. Abre aspas. Todo mundo tem um espírito, né? Ninguém vive só com o corpo. Se ele não acredita ou não encontrou o espírito dele, eu não tenho culpa. Não sei se a resposta foi proposital, mas se o Iri está temendo uma ameaça espiritual, Poatã fez bem ao dar uma pequena corda. Tipo, se mete que o cara é maluco e não tem nada disso, o assunto acaba morrendo. Agora, se bota mais pilha, diz que é isso mesmo, e os espíritos estão famintos, é capaz do adversário entrar borrado. É aquele velho negócio. O primeiro passo pra ter medo de fantasmas é acreditar que eles existem. E Iri voluntariamente se acusou. Pra quem ainda não entendeu bem, no português bem falado, Iri está basicamente chamando o Poatã de macumbeiro, sem prova alguma. Como se esse sucesso retumbante do brasileiro não fosse mérito próprio. Tem forças ocultas por trás. Aí o público gringo, principalmente o europeu, foi na onda e começou a procurar evidências de que outros atletas brasileiros fazem o mesmo. Puxaram em entrevista antiga de um treinador do Fedor Evelianenko, dizendo que o Antônio Pezão fez uso de tecnologia psicológica proibida na luta entre eles em 2011. Na época, o Alex Davis, empresário do Pezão, disse zoando, vocês me pegaram, a gente fez uns trabalhos, uns despachos pra ferrar as ondas cerebrais no russo. Compartilharam imagens de atletas entrando com caveiras e artefatos de magia negra pra lutas antigas de vale tudo, etc, etc. Mas vamos lá. Tem aquela velha frase do jornalista João Saldanha, né? Se Macumba vencer esse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Se isso for verdade, o Poitão é o primeiro lutador supersticioso da história. Se não, ele teve mais sucesso porque fez mais trabalhos do que os outros. Os quatro cinturões mundiais, dois do Glory, dois do UFC, estão na conta das entidades. Não é tudo isso? Quantos por cento, então? 60, 70 por cento? Porque o Iri disse que o brasileiro não consegue vencer sem as forças do além. Se eu rezar pro Espírito Certo, fizer oferendas e mover o braço esquerdo dessa forma, vira o multimilionário em dólar, essa é uma daquelas que é só pensar dois minutos sobre que a lógica desmonta a narrativa. Isso me soa mais como uma desculpa prévia por parte do Iri, que fala tanto em controle do ego, da vaidade, tá metendo essa aí. O que ele tá dizendo é basicamente, não é possível me vencer. Se alguém conseguiu, é porque o cidadão teve ajuda espiritual. Beleza, o lutador ter fé em si mesmo faz parte do ofício. Mas repara só na armadilha criada. Agora o cara tá aí, reclamando de fantasma em tudo quanto é entrevista. O pior e mais feio é que isso não deixa de ser uma forma de diminuir o mérito do rival, que trabalhou uma vida inteira pra isso. Até nessa entrevista mesmo, o Boatã não falou nada demais, disse só que encontrou o seu espírito, que pode ser, por que não, o Espírito Santo. Que tal ao invés de ir lá e pedir pro cara não entrar acompanhado no octógono, lutar com a guarda um pouco mais alta, não ser tão afobado, e circular pra sua esquerda, na direção contrária do cruzado de esquerda. As minhas preocupações são bem mais mundanas. Eu quero saber o seguinte, quem tá mais rápido, mais bem preparado, menos lesionado, quem aprendeu mais com o primeiro encontro? Miri garante que vai fazer tudo igual. E eu acredito nele, porque não é possível virar outro lutador em sete meses. Talvez sinta que tá mais bem preparado, teve mais tempo pra treinar, né? O brasileiro tava com os dedos quebrados. e 5% a mais, um ajuste ou outro, o farão ter o braço levantado. Eu concordo que com o mínimo de estratégia, autocontrole e aprendizado, o tcheco tende a não cair no início de novo. Porque ele tava indo bem até o momento do desfecho. Só que cresceu o olho quando o Poitain recuou e partiu pra cima aberto que nem uma flor. Mas de novo, o desafiante consegue controlar os impulsos? Ou será traído pela própria natureza caótica, como o escorpião? Meu palpite final é que, ainda que não esteja nas melhores condições, o Poitain é preciso e contundente demais, à medida que Iri é um dos lutadores que mais absorvem golpes nessa categoria. Não existe vitória dele sem sofrimento, sem fazer a dança da galinha. E esse estilo de segurar a bronca com o queixo, o coração, na macheza, não funciona contra strikers de elite. E se a minha lógica tiver certa, pós-luta, é bem capaz que alguém terceirize a responsabilidade pros xamãs. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre essa inesperada batalha espiritual entre Poitain e Iri Proasca na semana desse UFC 303. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, contrata lá o AllPlay pra assistir a tudo isso em alta resolução. O link tá no comentário fixado. Se você for membro do sexto round, a gente terminou agora a live dos membros. Clica aqui pra ver se você vai receber uma camisa, uma caneca ou uma luva do sexto round na sua casa. E se você não for membro, clica aqui em cima pra conferir a resenha de ontem, em que eu falei sobre Diego Lopes, barbas de molho. Tá muito oba-oba e essa será a luta mais difícil da carreira dele. Se prepare para a frustração. Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado.